Sejam bem-vindos à nossa viagem no tempo. Estamos onde tudo começou para comemorar os 65 anos da Record TV. E olha quem vai embarcar comigo nessa. As pessoas me perguntaram o que foi marcante quando você entrou na Record. Eu falei, a minha entrada. O que tem a dizer a Maria, a rainha, a Xuxa. Você está preparada para saber? Você é brigada, conversou com a Xuxa? Brigada? Trosta boa, sócio, no programa do Moçá. Programa do Moçá